Música Olha quem vem visitar a quequeda Foi Javi, ó Javi dos olhos claros É Javi, gente E hoje deu coincidência Nem foi coincidência com a roupa de Javi A minha, ó que legal Eita, meu Deus Eita, meu Deus Que menino lindo, quequeda Olha, gente Parece um ninho o colo dessa quequeda Parece um ninho É Javi, gente Javi É Javi Javi, bebê, quequeda Porque quequeda é preguiçosa Quequeda não foi na minha casa Deixa eu contar pra vocês Que essa mulher não foi me visitar E eu vim aqui ver ela, ó Eu vim na casa de quequeda Vê quequeda Quequeda tava com a roupa igual a minha, gente Cês já viram a coisa dela? Já viu? Conversa, Javi Conversa, mas de quequeda Ou você tá ficando é bavo com quequeda? Tá ficando bavo? Gotoso Gotoso Não, ó, gente Não combinamos, tá? Eu tava assim Javi não disse que vinha aqui Veio de surpresa, não foi, Javi? E vestiu a roupa igual quequeda Pra vir pra casa de quequeda Gente do céu Conhecidência gostosa Conhecidência gostosa Que bonitinho Ainda tá? Hã? Quequeda ainda tá filmando Quequeda Tá filmando ele no ninho Ai, no ninho Que gotoso Vixe, 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 vixe Nós tamo igual assim Ninguém combinou, gente É conhecidência, foi Que eu vi visitar minha titia piquiçosa E ela tava com a roupa igual a minha